E no vídeo de hoje é pra você que gosta de NFT, trazendo a coleta de um NFT lá da plataforma Izumo, um NFT bem bacana, gostei muito dele, muito interessante e o melhor de tudo, você clama na hora e envia pra sua carteira lá na Metamask que vai direto pra OpenSea. Um NFT bem legal, não sei se ele vai valer muita coisa mais na frente, mas ele é bem legal, gostei muito. Por isso, já vim aqui no canal trazer pra você que gosta de NFTs, nós temos trazido muitos conteúdos aí sobre criptomoedas, sobre airdrops e NFTs a gente tem deixado um pouquinho mais de lado, mas é o nosso carro-chefe também aqui, NFTs e airdrops e criptomoedas, né? Então no vídeo de hoje será bem rápido, você vai apenas coletar esse NFT bem bacana, quando você ver, eu acho que você vai gostar também. Fica com a gente e já vamos pegar esse NFT lá da Izumo, bem bacana, bem legal. E aqui nós temos já de cara aqui o NFT que você vai estar coletando, olha como esse NFT é bem interessante, muito bonito, gostei bastante, por isso que eu trouxe aqui, você que é fã de NFT, então já pode pegar esse NFT aqui bem legal, que é da Izumo.com. Então esse NFT é bem simples de estar pegando, primeira coisa, você vai conectar aqui com o seu Twitter, tá? Então você vai clicar aqui e vai autorizar a conexão com o seu Twitter, autorizar aqui o app. E depois de conectar, só precisa fazer algumas tarefas, que as tarefas é bem simples, ele faz automático, as tarefas são todas automáticas. Aqui ó, então vamos pra cá, é só clicar em Complete Tasks. Então aqui é pra seguir e pra retweetar a postagem aqui, só que ele vai fazer automaticamente, olha só. Complete Tasks, ele vai fazer automaticamente, vai retweetar e vai seguir automático e zoom oficial. E pronto, já apareceu pra aclamar o seu NFT. Antes disso, vou mostrar aqui que eu já aclamei em outra conta, tá aqui ó. Dá pra ver aqui ó, meu NFT aqui nessa conta, tá? Então ele já veio pra cá, mas aqui eu vou trocar de conta, vamos clicar esse NFT em outra conta aqui. Deixa eu pegar a minha outra carteira aqui, pra gente tá aclamando. Pegar a carteira, essa aqui. Pronto, deixar ela aqui. E aí a gente vai ver aqui, vou mostrar pra você que eu não tenho esse NFT aqui nessa carteira. Deixa eu atualizar aqui a página. Ó, não tem. Vendo então, esse NFT nessa carteira não tem. Então vou voltar pra cá. E aí ele pede pra aclamar, tá? Então vamos clamar o NFT aqui. Vamos tá aclamando. Ele vai clamar automaticamente, ele vai perguntar o que é que você quer fazer com esse NFT. Né, se quer deixar aqui ou se quer mandar pra sua carteira, ó. Ele quer, se quer receber diretamente, né, ou se quer transferir pra uma carteira. Então eu vou transferir pra minha carteira. Eu vou pegar aqui o endereço da minha MetaMask. Já vamos clicar aqui pegando o endereço da MetaMask aqui, ó. Pronto, tanto faz a conta, se é Polygon, tá? Então vou pegar aqui da MetaMask, da Polygon mesmo. Vou voltar aqui e vou colocar aqui, ó, transferir para uma carteira existente. E aí você vai digitar aqui o seu endereço e colocar Send to your Wallet. E ele vai enviar de graça, automaticamente de graça, para a carteira que você colocou aí. Então aqui tá recebendo. Recebendo aqui o NFT. E aí quando terminar ele vai tá lá na nossa carteira, lá na OpenSea. Pronto. Então aqui o NFT que eu ganhei. Ele pergunta se eu quero ver o meu NFT. Mas vamos lá na OpenSea e vou atualizar aqui, ó. Vamos atualizar aqui para verificar o meu NFT. Se já chegou o NFT aqui na minha carteira. Vamos ver. Se já veio pra cá, se já caiu aqui na minha carteira. Só pra conferir. Pronto, olha aqui. NFT na carteira, certo? Tem um NFT bem bacana, bem legal. Gostei muito aqui desse NFT. Por isso que eu já trouxe aqui. Caso vocês queiram e gostem desse tipo de NFT. Olha só. Bacana. Se vai vender ele depois, aí só o tempo vai dizer. Mas é bem legal. Eu ainda gosto de NFT. Talvez você goste também. Já vai lá e pega o seu também. Viu como foi simples e rápido? Além de ser um NFT muito legal e muito bonito. Se você gostou, vai lá e já coleta o seu também. Tem até o dia 25 agora pra coletar. Esqueci de mostrar, mas tem até o dia 25. É a data máxima pra coletar esse NFT lá na sua carteira. Vai lá e pega também. Aproveita, antes de sair daqui desse vídeo, ó. Se você gostou, já deixa seu like aí pra gente, tá bom? Seu like, deixa um comentáriozinho aí. Passa do nosso grupo do Telegram. E se você gostar lá do grupo, já se inscreve também. Acompanha os trabalhos lá e os projetos que estão todo dia lá. E também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever também aqui com a gente. Deixar marcado aí o sininho pra você receber todas as notificações dos conteúdos que a gente produz todos os dias aqui. Tá bom? Então vai lá, pega o NFT, deixa na sua carteira. Um NFT bem bacana, muito legal. Gostei muito e já trouxe aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você continue nos acompanhando todos os dias aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.